12 horas e 14 minutinhos, liga pra gente que a gente tá aqui esperando a sua ligação. Minha gente, olha só, daqui a pouquinho já é dia dos namorados, né? Você que tá aí do outro lado, olha, são 12 horas e... Olha só, trilha sonora... Cadê, Ricardinho? Esse Ricardinho é todo cheio da bossa. Pois é, tem muita gente procurando presente aí sem saber o que eu vou dar pra minha namorada. E os homens também estão procurando. E é o que a gente vai ver agora, aqui na tela. Coloca pra mim. A data é o momento de demonstrar o quanto aquela pessoa é importante. Mas na hora de comprar o presente, os namorados ainda estão tímidos. Já comprou o presente do dia dos namorados? Não dá não. Tente comprar quanto? No dia. O que é no dia? É mais romântico. Ainda não. Tente comprar quanto? Lá pelo dia 10. O dia também é esperado pelos comerciantes que se preparam com o estoque e promoções. Mas a expectativa deste ano é... Pior possível. Nunca tivemos uma crise tão grande como essa. Apesar de a loja dele vender lingerie, que sempre é um bom presente nesta data. Aqui tem camisolas a 30 reais e espartilhos a 50. A Lilian gostaria de ganhar esse presente. Ah, que fosse um... Com certeza uma lingerie. Algo bem diferente e bem chamativo. Segundo um levantamento feito pela Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus, as mulheres estão mais dispostas a presentear os seus namorados. Foi pensando nisso que esta loja colocou em destaque as peças masculinas. A gente no momento está dando 20% em quase todas as peças masculinas. Calças, bermuda, camisa, está tudo com preço bem em conta. As joias também são uma boa opção. Aqui tem modelos bem românticos. Conjuntos que variam de 150 a 700 reais, dependendo do bolso e do nível de importância do namorado. Já teve situação até do namorado, chega aqui com a namorada e comprar um par de aliança e pedir para eu fazer o casamento aqui no balcão. Essa foi uma situação inusitada. E outros chegam e dizem, olha, eu quero que a senhora tiver de mais bonito. O preço não interessa. É para a pessoa mais bonita da minha vida. Nas compras, homens e mulheres têm gostos diferentes. Mas os perfumes são escolhas dos dois. Nesta loja, as fragrâncias são ousadas, com nomes chamativos. E esse presente é um dos preferidos e tem motivo. Perfume, agrada, lembra, né? Então deixa realmente marca. Eu acho que é muito interessante. Assim, o perfume, acho que dia a dia mesmo, assim, você está lembrando sempre da pessoa que te deu. E é bem legal, né? Para quem quer gastar um pouco menos, flores e chocolates podem ser boas alternativas. Aqui os homens procuram mais, porém, na hora da escolha, eles têm dificuldades. Eles não são muito criativos, né? Eles não têm ideias. Eles sempre, nem todos, mas a maioria eles pedem nossa opinião, entendeu? Uma forma mais bonita, às vezes, pede para a gente escolher as flores, as cores. Preços variados, escolhas diferentes. O importante é não deixar essa data passar em branco. Eita, o importante, o importante mesmo é não deixar a data passar em branco e, principalmente, pensar que o que importa é que você está junto com o cara, né? E você está junto com o caboclo e a caboclo está junto com você. Isso aqui é importante, viu? São 12 horas e 18 minutos. Pode deixar na vontade, a casa é dela. Tem problema não, né, bebê? Vai lá, vem. Mexe ali. Só não joga o celular da tia, pelo amor de Deus. Essa aqui é a ganhadora do... Ah, meu Deus. Olha onde é que ela vai parar, Ivan. Presta atenção. Olha, ela achou a minha garraça de água. Gente, toda... Vem cá, traz aqui para a tia. Traz. Traz aqui para a tia. Vem cá, vem cá. Deixa aí o bujãozinho da tia, não tem problema, não. Eu estou com a Leidiane aqui. A Leidiane ganhou a promoção Sazon. Vai levar um jogo de panela novinho em folha e mais um mixer. E aí, como é que foi participar da promoção? Foi bom. Eu não acreditava que eu ia ganhar, né? Porque realmente eu não ganho nada em sorteio e outras coisas, né? Nunca ganhei nada, né? Nunca ganhei nada. Não mais ganhei nada. Coloca a foto da Leidiane aí. Vamos ver como é que foi a foto que ela ganhou. Show de bola essa foto. Se escreveu o Sazon bonitinho. Como é que é o nome da filhota? Sofia. A Sofia estava na foto também, olha ali, fazendo uma OH. Era o que? Era frango ali mesmo? Isso, era frango. Ok, olha só, gente. Ela fez aí uma super foto. Colocou a saladinha ali que ia comer com frango. Oh, meu Deus do céu. Não quero nada não, hein, Sofia? Fica quietinha aí. Olha aí o que ela levou para casa. Um jogo de panela e um super mixer. Tudo para fazer a comida bem especial, né, Leidiane? Isso. Quem está em casa, quer mandar beijo para alguém? Quero mandar para o pessoal que está assistindo e a minha mãe só. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, com a tia, vem. Oh, meu Deus do céu. Olha só. Ela não quer falar. Olha lá, tu. Olha tu ali, ó. Olha ali, tu ali, ó. Toma, pode brincar que isso aqui é da mamãe, vai. Isso, leva para casa. Quem está em casa? Só a minha mãe. Manda um beijo para ela com a boca. Manda um beijo para a minha mãe e para a família, a minha tia que está assistindo agora. Como é que é? Tu joga o cabelo assim, é também, é? Obrigada, viu, Leidiane? Tá com alguém para te ajudar? Estou sim. Toma, toma filhota. Pode pegar, neném. Toma o mixer. Vai que é tudo teu, tá bom? Obrigada pela participação. Um beijo para todo mundo. Qual é o teu bairro? Grande Vitória. Beijo para todo mundo. Do Grande Vitória. Você que tem do outro lado. Não se preocupe não que o pessoal da produção vai te ajudar a levar, viu? São 12 horas e 20 minutos. Você que está aí do outro lado, olha só o que aconteceu ontem. Uma pista de kart foi inaugurada ontem. Lá teve um monte de campeonato. Teve campeonato de moto, campeonato de kart. Um show de bola e todo mundo foi. Vamos lá conferir agora aqui na tela? Anny trouxe a filha de dois anos para dar força para o pai. Ele corre na categoria de moto velocidade. Antes de ser gerada, ela já vinha assistir a moto velocidade com o pai dela. Desde 2010, 2003 ele foi campeão na categoria original, né? E esse ano ele subiu para a categoria MV2 e estamos aqui, firme e forte com ele. Ao todo, são 10 etapas na categoria. Neste domingo, foi realizada a quarta do ano. Onesmo já ganhou duas vezes na intermediária e agora busca a terceira vitória. Esse ano a gente veio com os patrocinadores que incentivaram aí, me deram uma força. Deu para a gente melhorar no equipamento, a gente está tendo uma moto para poder disputar o campeonato. Porque se não tiver motor, também não adianta ter só técnica não. Já na categoria principal, o campeão do ano passado se preparou com treinos diários. Essa terceira etapa agora eu fiquei em segundo, aí agora eu vou tentar ficar em primeiro, né? Porque eu estou na briga com o Dudu aí, o Anderson Eduardo. Estou na briga com ele, mas daqui para o final do ano eu quero ganhar o campeonato de novo. Mas não foi só os homens que tiveram vez na competição. As mulheres também gostam de velocidade. Michelle já participa pelo terceiro ano na categoria feminino. Não é uma surpresa para mim, é uma coisa que eu gosto. Então se você ama fazer aquilo, você faz com o maior prazer. Eu não tenho medo nenhum, é um prazer muito gostoso de pilotar. A moto é minha parceira, já é minha vida, aqui já é minha casa e eu estou muito feliz de estar aqui. O evento marcou a inauguração da pista, que foi ampliada e agora tem mais de 1.300 metros. Além de 22 traçados de disputas diferentes. Direto de Boa Vista, Vitor veio correr pela primeira etapa do campeonato de kart. Apesar de jovem, ele já carrega 22 anos de experiência no esporte. Primeira vez em Manaus, eu comecei a correr de kart na adolescência, mas kart em dó é uma outra categoria, os karts são mais lentos. E com 22 anos comecei a correr mesmo com kart profissional, com 22 anos, há 6 anos que eu corro de kart. Ao todo, 55 pilotos participaram da competição e o novo espaço vai impulsionar outros eventos no local. É muita felicidade, gente, poder ter uma pista adequada novamente para os nossos pilotos. Nós passamos desde o período da Copa até hoje andando com a pista improvisada. Metade pista apropriada e metade pista improvisada. E hoje, graças a Deus, a gente está podendo dar esse conforto, esse luxo. E é muito prazeroso para todos nós poder fazer uma corrida com a pista, com a estrutura espetacular, assim como essa daqui. As novas etapas das corridas vão ser realizadas sempre no último domingo de cada mês. O próximo vai ser dia 28. Show de bola! E olha só, quem ganhou o moto velocidade principal, a categoria principal, foi o Regis Bala. A categoria intermediária foi o Eric e a categoria iniciante foi o Lucas. Quem ganhou a categoria feminino foi o Esther Castro. E no kart, essa é a primeira etapa de oito. Quem ganhou foi o Ariama e o segundo foi Mauro Pinto. Esse é o resultado que a gente traz para você. Lembrando aí que sempre é o último domingo de cada mês, hein? Olha só, gente, quem está procurando emprego deve estar ali preocupado, né? Pois é, o Fred Rocha, o nosso repórter, foi lá no Cine saber como é que está a procura por esses empregos e como é que o mercado está trabalhando essas ofertas. Vamos trazer agora aqui na tela. Olá, Fred! Olha, Márcia Lasmar, é isso mesmo. Nós estamos aqui no Sistema Nacional de Emprego do Amazonas, Cine Amazonas, aqui na Joaquim Nabuco. Olha, isso porque a gente sabe que o índice de desemprego aqui no estado está alto devido à crise. Mais cedo, muitas pessoas estiveram por aqui no Cine Amazonas. Neste momento, a movimentação por aqui já é menor. E as pessoas estão vindo aqui atrás de uma oportunidade no mercado de trabalho. Por isso, nós vamos falar aqui com o Arilson Vieira, que é coordenador do Cine Amazonas. Arilson, quais são as vagas disponíveis aí para essas pessoas que estão em busca de um emprego neste momento de crise? É, nós temos hoje vagas para auxiliar administrativo, vaga para vendedor externo e interno, vaga para gerente de vendas, vaga para auxiliar de serviços gerais. Nós temos também vaga de auxiliar linha de produção para pessoas com deficiência. Quais são as vagas mais procuradas? As mais procuradas são para auxiliar linha de produção. O trabalhador tem procurado muito auxiliar linha de produção. Mas, nesse momento, as empresas estão passando por uma situação difícil e nós não estamos tendo muitas vagas disponíveis aqui. Nós estamos próximos de uma data comemorativa, o Dia dos Namorados. Nesta época, quais são as demandas que as pessoas procuram aqui? As pessoas têm procurado o setor de vendas. Então, toda essa parte de lojista, a situação de auxiliar de caixa ou caixa mesmo, no caso de vendedor interno. Então, essas vagas são as vagas mais procuradas nesse momento. Olha, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, só neste mês, 3 mil pessoas ficaram desempregadas aqui na capital e também no interior. Esse dado é geral do estado do Amazonas. E aí, esses dados fazem o comparativo das pessoas que foram admitidas dentre as pessoas que foram demitidas. E, fazendo aí o balanço de janeiro a abril, esse número chega a 9 mil pessoas sem empregos aqui na capital. É um número grande e a gente sabe também que muitas pessoas que vêm em busca do primeiro emprego, às vezes, não têm experiência. E aí, é mais difícil para essas pessoas? É, com certeza. As pessoas que vêm em busca do primeiro emprego, elas têm uma dificuldade a mais, né? Hoje, com a demanda muito grande de trabalhadores, o mercado está sendo mais exigente. Então, com isso, essas pessoas, pelo menos, elas têm que procurar ter o ensino médio completo, que é uma forma de você estar tendo, ao menos, um dos requisitos básicos que as empresas estão solicitando hoje. A qualificação também é outro problema, né? Tem gente que não tem qualificação nenhuma. E aí, como é que faz? É, nós estamos aguardando a entrada agora prevista para julho do Pronatec, onde serão oferecidas vagas para os trabalhadores que buscam o serviço do Sistema Nacional de Emprego. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Eu volto com você ao estúdio, Márcia. Obrigada, Fred Rocha. E você que tem do outro lado, são 12 horas e 27 minutos. Dá tempo da gente, pelo menos, terminar com aquelas imagens, diretor? As imagens do assalto do posto de gasolina? Dá tempo de terminar com elas? Vamos lá, olha, você que está acompanhando aí, só para finalizar o programa da comunidade, esse foi um assalto que aconteceu na madrugada deste domingo. A quadrilha assaltou um posto de gasolina no bairro Águas Claras, na zona norte de Manaus. Se você viu alguma dessas pessoas, por favor, denuncie para o 181. Com essas imagens, termina o programa da comunidade. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho